O programa Seu Destino de hoje fez um passeio pela cidade de Pirassanunga, que fica aqui pertinho da nossa região. A cidade também é rica em gastronomia, mas não fica só por aqui. Então, vem com a gente! Sejam bem-vindos a Pirassanunga. Pirassanunga é uma cidade de simpatia, cidade acolhedora, que conta com muitos recursos naturais, como a nossa Cachoeira de Emas, com a atração da Piracema, agora em dezembro, com a subida dos peixes. Pirassanunga é uma cidade muito bem localizada. Está aqui entre Ribeirão Preto e Campinas. Para quem busca qualidade de vida, para quem busca segurança, Pirassanunga é a cidade acolhedora. Temos aqui a Academia da Força Aérea, Escola de Cadetes, a Escola de Sargentos do Exército, o Campo da USP, com vários cursos de graduação e pós-graduação. Para você que vem trabalhar ou estudar em Pirassanunga, a MF Neto está à sua disposição para que você encontre o melhor imóvel para você e sua família. E para os apaixonados por bacalhau, eu tenho uma dica valiosíssima para vocês. restaurante Brasinha, da família Simões. São 30 anos de tradição aqui na cidade de Pirassanunga. E olha só, o melhor bacalhau do mundo. Vamos lá conferir? É claro, né gente, que eu ia pedir um pouquinho de cada coisa para ver se aqui a gente também tem o melhor bacalhau do mundo e os outros pratos. E o Estevam, é quem faz tudo isso, né Estevam? Faço, sim. Eu sou a segunda geração da família, faz 30 anos que nós fazemos o bacalhau à lusa, pegamos ele, hidratamos ele de novo, e aí começamos a fazer o processo desse prato. A gente pega ele, cozinha numa água especial, que é uma receita de família, e depois disso aí colocamos azeite, alho cru e vai para o forno. Depois disso, a gente terminando, sacamos do forno, colocamos esses alhos crocantes, com azeitonas, brócolis. O processo que nós fazemos, a gente quase transforma ele em peixe de novo. O legal daqui é que você tem o cardápio português e você também tem os vinhos para o acompanhamento. Tem uma carta muito boa de vinho português. Nós somos extremamente bairristas, então a maioria da nossa carta é portuguesa, de vinhos tantos tintos como brancos. Eu vou experimentar, gente, eu vou experimentar esse bolinho, que está muito bom. Crocantinho por fora e macio. E a receita é verdadeira, é 50% bacalhau e 50% batata. Pastelzinho de nata, né? Que a gente não pode falar pastelzinho de Belém. Que é só em Belém. Só em Belém. Mas, mas, né, é o pastelzinho de nata, que a gente pode comer aqui e também pode levar, que ele já vem na caixinha e pode levar para casa. E eu que faço, sempre que faço bacalhau. Era meu pai, meu pai passou para mim e agora a gente, somos nós que fazemos. Meus irmãos, minha cunhada, eles ficam aqui na frente para atender vocês. Nós temos uma equipe também de muito tempo, que já não é mais equipe, já é tudo família. Então, estão todos convidados para o restaurante de Brasinha, família Simões em Pirassununga. É um restaurante familiar com mais de 30 anos e estamos aqui esperando vocês de braços abertos com esse bacalhau espetacular. E agora a gente veio conhecer um lugar muito legal aqui em Pirassununga, que é a Ípica Vista Alegre. Olha só, a Paula está com a gente e ela vai falar um pouco desse espaço maravilhoso que a gente chega aqui e já enche os olhos, né? Que a gente vê toda essa natureza, esse lugar especial com a árvore, um espaço assim que você pode realizar eventos e também pode curtir com a sua família aos finais de semana, né? Além disso, tem muito mais. Nós temos aula de hipismo clássico, nós temos locação de cocheira, a gente vai receber ano que vem muitos eventos de hipismo clássico na categoria CCE. A gente tem uma capela maravilhosa onde você pode fazer seu casamento. Na nossa escola, nós temos vários professores e um deles é o atleta olímpico, Gustavo Pagotto, que prepara os nossos atletas e compete pela nossa Ípica também. E no ano que vem, nós teremos muitas competições aqui. Aqui na Vista Alegre, nós oferecemos toda a estrutura para quem quer praticar o hipismo. Desde as categorias de base, com professores especializados nas crianças, até o alto nível, levando os cavaleiros para competições grandes, como, por exemplo, nós temos aqui o atual campeã paulista de concurso completo de quitação. Eu também participo de competições, sou professor aqui, instrutor, já participei de Jogos Olímpicos. E para você que gosta do hipismo, aqui a gente trabalha com todas as modalidades, adestramento, salto e o hipismo completo. Você está convidado a vir aqui conhecer a estrutura da Ípica Vista Alegre. E agora, a gente está no lugar que eu tenho certeza que muita gente se identifica, assim como eu. E a gente já tem até um mascote aqui, porque a gente está onde? Batatas. Então, eu estou aqui com a Tatiane. Ela vai apresentar para a gente um lugar que, olha, é referência aqui na cidade quando a gente fala em batata. Sim, a gente tem mais de 40 tipos de sabor de batata recheada, desde costela a camarão. Trabalha com salgado de massa batata também, que é diferente, que é coxinha com requeijão, bolinho de queijo com alho poró. Aqui a gente recebe a família inteira, né? Os pais ficam tranquilos, tomando uma cervejinha, enquanto a criançada se diverte. A gente tem o fliperama também. Aqui é um lugar bem familiar para isso. Quanto tempo que tem aqui? 10 anos. 10 anos. 10 anos de empresa na cidade. Como que surgiu? Através de querer ficar um pouquinho mais com o meu filho, procurei alguma coisa para ficar um pouco mais em casa. Minha irmã falou batata. E foi batatas. A gente tem o mascote, a gente tem uma coleção de bótons que cada mês saem diferente. A Batata de Papai Noel, o Lovers Batatas, que é o clubinho das crianças, eles adoram. copo, chaveiro, eles adoram vir aqui e levar sempre uma lembrancinha para casa. A gente também é muito a favor da sustentabilidade. Trabalha só com produtos de papel, desde a embalagem, a embalagem do garfo, a embalagem da batata palha, tudo, 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 pensando no meio ambiente. Nada, plástico aqui jamais. Essa batata é de para quantas pessoas? Depende. Tem gente que come uma sozinha. Tem gente que divide em duas pessoas. Ah, sabe que ela é enorme? Ela é prato único, isso. Ela dá mais ou menos 850 gramas. Se você quiser conhecer também o melhor lugar de Piracinunga, vem para cá, Avenida Newton Prado, 3424. Vem que é Batata. Piracinunga é uma cidade que surpreende, tem sempre novidades, sempre lugares legais e a gente veio conhecer a Venda Cafundó. É um conceito totalmente diferenciado em gastronomia, né, Angélica? Isso mesmo, Ellen. A Venda Cafundó está há 4 anos na cidade de Piracinunga, levando em entretenimento, a uma gastronomia, como você mesmo disse, e nosso diferencial, não só as porções saborosas, os drinks saborosos, mas o nosso atendimento é o nosso carro-chefe. Já estamos com o clima de Natal, estamos com a venda toda decorada e agora uma super novidade que a gente montou é uma mega árvore da Heineken. É uma árvore com 4 metros de altura que a gente fez para o pessoal estar visitando e uma brincadeira super legal, onde os clientes vêm, chutam um palpite de quantas garrafas a gente utilizou naquela árvore e o acertador vai ganhar uma super cesta da marca da cerveja. A Venda Cafundó, além de aceitar pets, nós temos 3 ambientes kids. A gente serve porções e refeições à la carte. Então fica o convite para você que ainda não conhece, vem conhecer a Venda Cafundó. Estamos localizados no Recanto dos Colibris, aqui na cidade de Piracinunga. Estamos aguardando você e a sua família. Vem para a Venda! Música E agora a gente veio conhecer um lugar muito especial aqui em Piracinunga, Cachoeira de Emas, que é considerado cartão postal, inclusive, daqui, né? Cristiane, que é da Aratu e que vai apresentar esse lugar para a gente. Exatamente, Helen. Foi esse mesmo que você falou. É um cartão postal de Piracinunga. Aqui nós temos vários pontos turísticos, restaurantes dos dois lados da ponte, nós temos o passeio de barco, tem a prainha que o pessoal aproveita para tomar um banho de rio. Aqui do lado de cá nós temos um prédio que comemorou 100 anos esse ano. Nós temos esse, que é de 1940 e ele também é histórico, né? Então a gente tem várias opções aqui nesse lugar lindo que as pessoas gostam muito de vir e aqui o lugar é tão lindo que a gente recebe várias pessoas das cidades vizinhas e o pessoal vem para tirar foto, para contemplar a natureza, a beleza do lugar. E, inclusive, nós estamos com o prédio da Aratu enfeitado, né? A ponte também está bem bonita, bem enfeitada, então o pessoal pode vir, pode tirar foto. Então, para quem não sabe, Pirassununga é considerada a cidade simpatia e é por isso que a gente fica muito feliz de receber os turistas. E é claro que eu também achei Pirassununga a cidade simpatia e espero que você faça dela o seu próximo destino.